Fala pessoal, beleza? Nesse vídeo galera, eu vou ensinar vocês a tá ganhando aí a asa, beleza? A asa Aí vocês vão começarem aqui galera, o mapa vai tá na descrição do vídeo, vocês vão começar aqui ó, vocês entram nessa primeira porta aqui, né? Muito simples, vão tá grafitando essa asa galera, isso mesmo, tá grafitando a asa E tem três itens, e o primeiro item é a cartela de ovo, vocês pegam aqui ó, certo? São três itens no total, muito simples tá galera, tá fazendo esse item aqui, beleza? Aí vocês vêm pra cá ó, vem aqui, onde tem essa esteira aqui azul e rosa, vocês vêm pra cá ó E aqui galera, vai ter essa luz, essa luz vermelha, e vai ter mais um item pra grafitar ó, beleza? Pegando aqui, vocês voltam, aqui pra esteira, aí vocês agora tem que ir lá na última porta galera, muito simples tá ganhando esse item Muito simples e fácil né, meu dilema Aí vocês vêm pra cá galera ó, aí vocês vêm lá no finalzinho agora ó, certo? Vamos lá Aí aqui galera, vocês viram pra cá, e vai ter a caixa de leite aqui ó, como vocês podem ver Vocês pegam a caixa de leite, vocês grafitam aqui ó, quando vocês grafitarem vai dropar esse bolo aqui ó Vocês clicam no número 6, ou aqui nesse bolinho aqui ó, clicam no bolo E vocês vêm aqui e clicam no robozinho tá galera ó Clicando no robozinho vocês vão tá terminando o evento e vai tá ganhando a asa, muito simples e fácil Se eu ajudei você e você quiser me ajudar, deixa aqui o like, se inscreva no canal E daqui a pouco eu vou publicar mais vídeo como você está ganhando os itens muito simples, beleza? É nóis, e nós se inventamos no próximo vídeo E aí